Para possuir-te, para pertencerte à noite, será sempre a porra. Tenho sempre de ti bem, já tenho a vida aqui na espera. Sou uma rosa que estei, o anjo me dá brincadeira, tenho sempre de ti bem. De fazer amor contigo, quantas vezes eu quiser, amante-me de amigos. Tenho sempre de ti bem, já tenho a vida aqui na espera. Sou uma rosa que estei, o anjo me dá brincadeira. Tenho sempre de ti bem, já tenho amor contigo, quantas vezes eu quiser, amante-me de amigos. Quantas vezes eu sei, amante-me de amigos. 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 Amém. 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 Amém.